Chegada, mas que tranquilo amor, que a sua beleza está gravada em meu coração para sempre. Então, triste pela esposa, a senhora disse-lhe, Deus lembre-se tudo o que aconteceu ao meu marido, tirou-me de avistos para que não presencia essa informação em mim. Achamos queimaram todo o meu rosto e eu estou parecendo um canto. Passando algum tempo, eles, muito graves, voltaram para uma nova casa, onde ela fazia tudo para seu querido esposo. E ele, todos os dias, dizia-lhe, como eu te amo. E assim me deram 20 anos, até a senhora veio a falecer. No dia do seu enterro, quando todos se despediram, então vem aquele senhor, que em seus óculos, escuro, que em sua bengala, na rua, chegou perto do caixão, beijando o rosto e acaricendo o suco, amado, e disse, eu estou apaixonante, como você, linda meu amor, este ano. Muito, também. Ouvindo e vendo aquela cena, um amigo que estava ao lado perguntou se o que tinha acontecido era milagre. Eu olhando nos olhos dele, a linha apenas falou. Nunca estive cedo, apenas cedia. Foi quando a vi toda queimada, sabia que seria duro para ela continuar vivendo daquela maneira. Foram 20 anos vivendo, muito feliz e apaixonado. Valeu. Tchau.